O Apaixonado O Apaixonado O Apaixonado O Apaixonado Parece magia Por mais que eu não queira Só penso em você O Apaixonado O Apaixonado Eu conto os dias A hora e o segundo Pra poder te ver Levado aquele dia que a gente se conheceu Só um bate-papo entre nós aconteceu Fiquei observando quando você me olhou Mas a hora H meu coração disparou Pareceu combinado a gente se encontrar Ei, 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 mas não foi por acalto Vamos acreditar Ei, 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 como o barco perfeito Nossa história de amor Ei, 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 não rolou nenhum beijo Mas você me deixou Apaixonado Apaixonado Parece magia Por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado Apaixonado Eu conto os dias As horas e o segundo Pra poder te ver Música 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 Agora eu descobri o meu talento Tô de boa, sou o top do momento Usei a cabeça Fui fazer investimento Presta atenção Se ligar no movimento Inverte aí, viu? Inverte aí, viu? Tem que respeitar o empresário do Brasil E já lançaram A nota de cem Agora de duzentos E pra ficar melhor Manda lançar a de trezentos Respeita aí, viu? Respeita aí, viu? Tem que respeitar o empresário do Brasil E já lançaram A nota de cem Agora de duzentos E pra ficar melhor Manda lançar a de trezentos Respeita aí, viu? Respeita aí, viu? Tem que respeitar o empresário do Brasil Agora eu descobri o meu talento Tô de boa, sou o top do momento Usei a cabeça Fui fazer investimento Presta atenção Se ligar no movimento Inverte aí, viu? Inverte aí, viu? Tem que respeitar o empresário do Brasil E já lançaram A nota de cem Agora de duzentos E pra ficar melhor Manda lançar a de trezentos Respeita aí, viu? Respeita aí, viu? Tem que respeitar o empresário do Brasil E já lançaram A nota de cem Agora de duzentos E pra ficar melhor Manda lançar a de trezentos Respeita aí, viu? Respeita aí, viu? Tem que respeitar o empresário do Brasil É pra dançar forró até o dia amanhecer Forrós geniais Forrós geniais vai tocar para você Bora dançar Forrós geniais vai tocar para você Começou já tem mais de meia hora Bora dançar Bora, 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 bora Dançar Bora, 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 bora Dançar Bora, bora, bora Forrós geniais vai tocar para você Já tem mais de meia hora É pra dançar forrós É pra dançar forró até o dia amanhecer Forrós geniais vai tocar para você Essa nova dança É pra dançar forró até o dia amanhecer Forrós geniais vai tocar para você Essa nova dança É pipocu no paredão Forrós tá gostoso que balança multidão Essa nova dança é pipocu no paredão Essa nova dança é pipocu no paredão Forrós tá gostoso que balança multidão Bora dançar Bora, 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 bora Dançar Bora, 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 bora Forrós começou, já tem mais de meia hora Bora dançar Bora, 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 bora Dançar Bora, 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 bora Dançar Bora, bora, bora Repertório novo, o forró geniais, meu patrão, Zoró Silva, escuta aí vai O mundo tá em fila, resolvi, vou comentar, vou falar, alguma coisa de tudo também não dá O mundo tá em fila, resolvi, vou comentar, vou falar, alguma coisa de tudo também não dá É fila no metrô, é fila no busão, fila pra trabalhar, fila pra voltar É fila no metrô, é fila no busão, fila pra trabalhar, fila pra voltar É sexta-feira, vou pro show dos geniais, chegando lá, fila doba, quarteirão É sexta-feira, vou pro show dos geniais, chegando lá, fila doba, quarteirão O mundo tá em fila, resolvi, vou comentar, vou falar, alguma coisa de tudo também não dá O mundo tá em fila, resolvi, vou comentar, vou falar, alguma coisa de tudo também não dá É fila no metrô, é fila no busão, fila pra trabalhar, fila pra voltar É fila no metrô, é fila no busão, fila pra trabalhar, fila pra voltar É sexta-feira, vou pro show dos geniais, chegando lá, fila doba, quarteirão É sexta-feira, vou pro show dos geniais, chegando lá, fila doba, quarteirão Filada, 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 filada Forró Forrós geniais vai tocar para você É pra dançar forró até o dia amanhecer Forrós geniais vai tocar para você Essa nova dança pipocu no paredão Forró tá gostoso que balança a multidão Essa nova dança pipocu no paredão Forró tá gostoso que balança a multidão Essa nova dança pipocu no paredão Forró tá gostoso que balança a multidão Bora dançar, bora, 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 bora dançar Bora, bora, agora, bora dançar Bora, bora, agora Forró começou já tem mais de meia hora Bora dançar Bora, bora, agora, bora dançar Bora, bora, agora, bora dançar Bora, bora, agora Forró começou já tem mais de meia hora É pra dançar forró até o dia amanhecer Forrós geniais vai tocar para você É pra dançar forró até o dia amanhecer Forrós geniais vai tocar para você Essa nova dança fica o cu no paredão Forró tá gostoso que balança a multidão Essa nova dança fica o cu no paredão Forrós tá gostoso que balança a multidão Essa nova dança fica o cu no paredão Forrós tá gostoso que balança a multidão Bora dançar, bora, 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 bora dançar Bora, 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 bora dançar Forrós começou já tem mais de meia hora Bora dançar, bora, 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 bora dançar Bora, 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 bora dançar Bora, bora, agora o forró começou já tem mais de meia hora Olha gatinha, eu vou te levar pra conhecer minha fazenda Mas não se iluda, não se arrependa, na caminhonete do meu lado Não demorou muito tempo pra ficar apaixonada, pesar até decaração de amor Dizendo eu te amo, eu te adoro, depois que viu minha cabeça de Nelore Menina linda, você tá de brincadeira, meu pensamento é da mulher interesseira E já pensou onde isso vai chegar? Se descobri o iate e o jatinho particular E já pensou onde isso vai chegar? Se descobri o iate e o jatinho particular Olha gatinha, eu vou te levar pra conhecer minha fazenda Mas não se iluda, não se arrependa, na caminhonete do meu lado Não demorou muito tempo pra ficar apaixonada, pesar até decaração de amor Dizendo eu te amo, eu te adoro, depois que viu minha cabeça de Nelore Menina linda, você tá de brincadeira, meu pensamento é da mulher interesseira E já pensou onde isso vai chegar? Se descobri o iate e o jatinho particular E já pensou onde isso vai chegar? Se descobri o iate e o jatinho particular Tchau, tchau E aí Hoje a sexta-feira é dia de rolê Eu vou beber até o dia amanhecer Hoje a sexta-feira é dia de rolê Eu vou beber até o dia amanhecer Abro o porta-malo e deixo o sol tocar E deixo o sol tocar e traz cachaça Pra nós agora, quem é que não gosta? Pois nós adoram uma morena bonitinha Da bundinha empinadinha, bem gostosinha Quem é que não gosta? Pois nós adoram Uma lourinha perfeitinha, delicinha, famosinha Quem é que não gosta? Pois nós adoram Hoje a sexta-feira é dia de rolê Eu vou beber até o dia amanhecer Hoje a sexta-feira é dia de rolê Eu vou beber até o dia amanhecer Hoje a sexta-feira é dia de rolê Eu vou beber até o dia amanhecer Hoje a sexta-feira é dia de rolê E deixo o sol tocar e deixo o sol tocar E traz cachaça pra nós agora, quem é que não gosta? Pois nós adoram uma morena bonitinha Da bundinha empinadinha, bem gostosinha Quem é que não gosta? Pois nós adoram Uma lourinha perfeitinha, delicinha, famosinha Quem é que não gosta? Pois nós adoram Hoje a sexta-feira é dia de rolê Eu vou beber até o dia amanhecer Hoje a sexta-feira é dia de rolê Eu vou beber até o dia amanhecer Hoje, sexta-feira, é dia de rolê, eu vou beber até o dia amanhecer Hoje, sexta-feira, é dia de rolê, eu vou beber até o dia amanhecer